Ele só quer te tirar de trepe Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que toques, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que toques, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Tá expulsando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração Na pegada de Maquil Boa vez, goste de eles É uma satisfação cantar esse verso